O que é que eu ouvi meu nome? Ah, você acordou? Bom dia Bom dia A Nina acordou agora Bom dia Ó, ela tá vlogando Bom dia E o primeiro vlog dessa viagem vai no canal da Nina amanhã Bom dia, gente Bom dia, bom dia, bom dia Esse aqui tá viciadinho Também Tá assistindo a série Você Hoje é meu vlog, ontem o vlog foi lá no canal da Fabi E está um dia lindo lá fora Porém Porém tá frio Então a gente não sabe o que a gente vai fazer ainda hoje Eu vou me arrumar, vou ficar pronta A Fabi tá fazendo uma live lá embaixo Como eu mostrei pra vocês Tá todo mundo ainda acordando, se arrumando Então eu vou ficar prontinha E aí a gente vai decidir Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda Se inscreve no canal, clica no botão inscrever-se aqui embaixo Porque assim você recebe todos os vídeos Todas as notificações Deixa o seu like que é super importante E se você tá acompanhando o vlog da família Santina Aqui em Orlando, comenta Estou acompanhando todos os vlogs Eu vou deixar a playlist aqui embaixo pra vocês Verem tudo, tudo, tudo Bom, a gente reorganizou o quarto aqui Porque eu preciso gravar alguns vídeos aqui na viagem Ontem eu gravei um tutorial pro Insta Então eu coloquei a penteadeira aqui, ó Bem de frente pra janela E aí eu comprei essa ring light Pequenininha na Amazon Pra colocar na mesa mesmo E já tem esse suporte de celular E foi maravilhosa E é boa pra levar em viagem também Porque ela é pequena Porque as ring lights que eu tenho lá no QG São muito grandes Pra viajar não dá Então eu amei essa compra Aqui tem uma baguncinha E aí a gente colocou a penteadeira nesse lugar E aí a gente colocou a poltrona ali Vamos trocar Vamos acordar pra vida Tô passando alguns arquivos aqui pro computador Descarregando os chips, as câmeras E bora Bom, me maquiei aqui Porque eu gravei um videozinho pro Insta E a gente decidiu fazer um almoço em casa Hoje é domingo Então o Papi vai fazer almoço Eu vou ver se ele me ensina a receita do risoto dele E a Elaine, as meninas, o Lércio Vem aqui pra almoçar E depois eu acho que a gente vai no Disney Springs Que ainda tá decorado de Natal Com as árvores de Natal E acho que eles vão tirar as decorações essa semana Então os últimos momentos pra ver a decoração de Natal E aí a gente vai passear por lá mais tarde Hoje tá bem frio Acho que é o dia mais frio que vai fazer Enquanto a gente estiver aqui Mas tá um dia bem bonito lá fora, ó Tá com bastante sol Porém está gelado O Betinho está aqui Prontíssima também A gente se arrumou pra ficar o quê? No sofá de casa Tipo Natal, sabe? Você se arrumou pra ficar em casa E é isso Vou ver se tem alguma coisa legal na TV E esperar O Papi foi no mercado comprar os ingredientes As meninas chegaram Os meninos na cozinha Eles que cozinham Vai rolar maridos perfeitos Mor, vai lá Vai aprender Ai, você comprou amendoim Vai rolar um risotinho aqui, hein? Risoto de limão E um macarrão também Comidinha está pronta Eu falei que eu ia me arriscar na cozinha Com esses dois na cozinha, gente Sem chance, entendeu? Eles cozinham muito bem O mozão tá comendo um macarrãozinho A gente tem macarrão A gente tem frango Risoto E salada Legumes Almoçados Nossa, tava muito bom Você comeu risoto, amor Nossa, tava muito bom Comi risoto, comi macarrão Comi frango, comi chocolate A gente tá indo agora no Disney Springs E estamos todos agasalhados aqui Porque tá friozinho hoje Peguei emprestado essa jaqueta da Elaine Porque não trouxe coisa de tão frio Casaco tão quente Então ela me emprestou essa jaqueta Bem gostosinha E vamos lá ver as decorações de Natal Tem muitas lojas legais lá também Vamos dar um rolê, uma volta Lá é muito lindo Eu sei que o Natal já passou, gente Mas olha que linda essa árvore Aqui tem várias lojas Tem Zara, tem Mac Temos, claro Seforrasco Tá todo mundo lá já Vamos ver Eu adoro Dando uma olhadinha na Sephora O que que tá rolando aqui Lindo da Sephora? A gente tá Só testando A gente tá testando brilhos Grites? A Beta fez uma make completa Retocar o perfume Fazer um, né Eu adoro Eu estou tentando convencer a Nina A comprar esse Elaine, eu estou aqui, ó De mãos vazias Isso é um milagre Eu tô querendo não olhar as coisas Porque eu não quero comprar nada Então eu não quero nem olhar É Complicado, gente Complicado A melhor loja do Disney Springs É a loja da Disney Não tem jeito, gente É uma loja gigantesca Que tem de tudo Caneca Acessórios Roupas Brinquedos Fantasias Para as crianças Enfim Essa loja é perfeita E ela é gigante Então vamos fazer um tour Aqui e ver o que tem De novidade Deve ter muita coisa De Frozen 2 Deve ter orelhinhas novas É, eu adoro as orelhinhas Ai, é uma graça Ai, é diferente Eu nunca tinha visto essa Essa é fofa Fofa demais Olha, gente Tem muitas e muitas Olha essa Que fofinha Tem um cupcake Que é da Malévola Olha Ah, essa é fofa Essa também é fofa Linda essa também Olha que linda Põe aí, Beta Ai Ela é inteira Vermelha de paetê, gente É muito linda Ó, essa tiarinha Custa R$29,99 É da pequena sereia Gente, eu não aguento Esse cantinho De bichinhos de pelúcia Olha que coisa mais linda E assim Tem de todos os tamanhos Tem vários personagens Olha o Dumbinho Ai, que coisa linda Ó o Tico e Teco É muito lindo, sério Ai, o Ruth Que fofinho Ó, esses daqui Custam R$22 Dólares Cada Ai, tem maiores Enfim Ai, ali tem Minis e Mickey's De todos os tipos E às vezes nos parques Tem outros tipos diferentes Mas olha que fofinha A mini rosa Nossa, que lindo Nunca tinha visto esse Ah, são edições especiais, né Não tem sim Tem os menorzinhos Olha que gracinha Olha a grandona Quanto será que ela custa? Quanto você custa, querida? Cadê? R$49,90 Enorme Tem os personagens que eu adoro O porquinho E o galinho Ai, que coisa mais fofa Muito fofa E o nevesguinho Que bonitinho Tem esses diferentes, olha O cu dormindo Gente, olha só A dama parece muito azara Tô apaixonada Tem também muitos chaveiros fofos Eu morro nos chaveiros Gente, eu fico doida Eu adoro Eu sempre quero comprar o chaveiro Eu gosto desses assim, ó É que só tem a bela Ai, eu amo as cabeçudinhas As princesas cabeçudinhas Tem o tapete, olha só Olha essa chave da pequena serinha Uh, chique Oi St. Patrick's Day A gente viu de Valentine's Day também Ai, o city tá muito lindo Eu não quero nem saber Eu quero comprar todas as fantasias Pra minhas netas Ai, gente Tem fantasia das crianças Olha só Da Moana Eu só acho injusto não ter produtos Tinha que ter produtos também Olha a Moana Ai, a Mulan Tem fantasia de Mulan? Tem muita fantasia, gente É muito lindo E os brinquedos são muito lindos também Nossa, que linda Eu não vi Frozen ainda O state de Valentine's Ele tem asinhas de cupido Ah, não Que gracinha A gente vê, ele tá vestindo asinhas Ai, meu Deus Vamos visitar Árvore de Natal Vem aqui Nunca Tá tudo decorado Com personagens É uma árvore de cada personagem Ai, mentira Eu quero tirar foto Ai, tá nevando Tá nevando, amor Sim, sim, sim Levou em Orlando Olha só Essa aqui é a árvore do Mickey E da Minnie Que bonita Gente, que linda essa árvore Ai, aqui a gente tem a árvore Da Bela e a Fera Ai, meu Deus Olha só A árvore da Bela Adormecida Olha essa criança Da Bela Adormecida Essa aqui é da Princesa e o Sapo Olha As cores Tudo a ver com o filme Do Aladim Olha que linda Olha a árvore do Frozen Tem as cenouras Que as narizulas Ai, meu Deus Olha que linda Toda branquinha a árvore E essa daqui é da Mulan Olha que linda Tem o Mushu ali Olha o Mushu E olha tem flor de cerejeiras Que lindo Tem leque O medalhão Nossa, deve ser muito legal Fazer uma árvore temática Ai, não O Mushu A gente já assistiu o Mulan ontem A gente veio comer aqui Na casa do Laércio e das meninas Ai, gente, tá passando Adobre o vagabundo O filme que só tem no Google No Google não No Disney Play É tipo o Netflix da Disney E olha que linda Parece a Zara Muito fofinho Tô assistindo aqui E chegou pizza Muita pizza, gente Olha só quanta pizza temos aqui Só um pouquinho de pizza Uma pizza Duas, três, quatro, cinco Seis, sete Oito Nove Nove pizzas Só um pouquinho Essa é a minha Meu Deus Temos uma pizza de bis O quê? E é bis branco E bis preto, mãe Jura? Vou experimentar Nossa senhora E tem a de Cadê a de morango? Pizza de morango Com chocolate Já chegamos em casa E deixa eu mostrar pra vocês As minhas comprinhas de hoje Porque provavelmente Não vai ter vídeo De comprinhas no canal Ainda não sei Mas eu não tô muito empolgada Com os produtos Enfim Fui na Sephora E fui na MAC Na MAC eu comprei só o pó blot Que é muito bom Especialmente pra deixar na bolsa E retocar Tipo, tirar a oleosidade Ao longo do dia Então comprei ele Na Sephora Eu comprei esse blush líquido Da NARS É o Orgasmo E eu tô super na vibe De blush cremoso Blush líquido E esse tem uma cor Linda, linda, linda E eu comprei também Esse duozinho Do blush Orgasmo E do bronzer Laguna Eu já tenho esse duozinho Mas o meu tá no finalzíssimo Que eu deixo na minha bolsa Na minha necessaire Do dia a dia Tem vídeo aqui no canal Mostrando a minha maquiagem Com os produtos Da minha necessaire São só minis Assim Então esse é um produto Pequenininho Que já tem um bronzer E um blush Então eu adoro E comprei esse tônico Da Laneige Que eu tava super curiosa Pra testar É um tônico hidratante É um tônico e hidratante Tipo dois em um, sabe? E é isso Essas foram as minhas compras Ai ai Nosso domingo aqui Foi mara Foi super gostoso Amanhã a gente vai acordar Bem cedo Pra ir pro parque Vai tá frio E é isso Espero que vocês tenham gostado De acompanhar nosso dia hoje Se inscreve no canal se você é novo Deixe o seu like Que é super importante Um beijo E até mais Tchau Tchau